Inclusive o escroque do Danilo Gentili, um escroque, ele é um escroque, ele fez uma publicação, um Twitter, em que ele pergunta, ele faz uma pergunta, é verdade que Fernando Haddad escreveu um livro defendendo a pedofilia? E aí no momento seguinte ele apaga, ele publicou o tempo suficiente para as pessoas fazerem um print, ele apagar no momento seguinte e a mentira começar a circular. Então esse escroque, esse sujeito tem espaço na televisão e ele só se permite fazer isso, se engajar nesse tipo de mentira, desonrar uma pessoa honrada, honesta, porque as instituições democráticas do nosso país não puniram ele e não vão punir, porque elas não estão funcionando como deveriam. Então lamentavelmente sujeitos como ele podem fazer isso, destruir a honra de um homem honrado, casado há 30 anos, com pai ou com esposa e filhos, pode destruir a honra de uma pessoa como eu, que sou uma pessoa honesta, que toquei a minha vida inteira com honestidade, que passei a minha vida inteira na pobreza, quer dizer, a minha infância inteira na pobreza, a minha adolescência, trabalhando desde os 10 anos para ajudar meus pais em casa, que passei fome, que nunca precisei de apadrinhamento, nem corrupção, que não tenho um pai na política para me botar na política como esse canalha botou os três filhos dele, como três parasitas que hoje vivem do dinheiro público. Eu sou uma pessoa honrada, decente, honesta, e essa gente escrota me ataca nas redes sociais com um bando de mentira. Eu queria dizer para essas pessoas, perguntar para elas se elas acreditam mesmo em Deus, porque se elas acreditassem mesmo em Deus, de verdade, elas saberiam, se elas acham que existe um Deus, que esse Deus estaria olhando para elas, para o que elas fazem. E esse Deus, se elas acreditam que ele existe, algum dia vai punir. Então eu duvido que essas pessoas acreditem mesmo em Deus, porque se elas acreditassem, elas não fariam isso. Elas não espalhariam mentira para destruir a vida de uma pessoa honrada, decente, honesta. E elas procurariam saber aquilo que chega no WhatsApp delas, se é verdade ou se não é. Não passariam adiante imediatamente.